Nesse vídeo, vamos mostrar como deve ser feito a manutenção na câmara e no cilindro do pulverizador PJH. E bombei a alavanca de 10 a 15 vezes. Enquanto estiver bombando, verifique se há vazamento na região conforme indicado. Se isso ocorrer, significa que o êmbolo pode estar com problemas. Portanto, iremos remover as travas da câmara utilizando a alavanca do gatilho. Retire as travas e anéis da câmara. Retire a haste. E retire a câmara do costal. Pronto! Temos acesso à câmara do costal. Agora, retire a mangueira utilizando uma chave Philips. E utilizando a alavanca, gire no sentido anti-horário. Retire a válvula e verifique se a válvula está em boas condições. E também, se a esfera está boa. Retire o êmbolo, efetue a limpeza e verifique se há necessidade de troca. Lembrando que o jogo de êmbolo é composto por dois êmbolos e um espaçador. Se for necessário, efetue a troca. Pronto! A avaliação do lembro foi concluída.